À dolorosa luz de um sol radiante, olho para o telemóvel e tremo. Tremo com todas as fibras do meu corpo, percebendo que a caixa de e-mails continua vazia, vazia como o meu coração, sem um deadline para cumprir do dia para a noite. Ó clientes, ó fornecedores, plim, plim, plim eterno! O forte espasmo do coração com prazos de entrega de vinte e quatro horas, horas de espasmo com todas as alterações e pedidos de última hora. Por todos os meus dedos, a necessidade incessante de enviar trinta e-mails por minuto, nos meus olhos o lacrimejar ansioso por uma noitada produtiva e arde-me a cabeça, arde-me a cabeça de os querer surpreender com uma proposta absolutamente arrebatadora. É lá as ruas, é lá as praias, é lá o Minis à beira-mar. Tudo o que passa, nada tem interesse. Tudo o que eu queria era estar de volta.